Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Destende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e o guia. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco.